E aí, galerinha do casal! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Diário do Casal Gamer. Aqui quem fala é o... O Chapolin Colorado! Aqui é o... O TIRIRIRIRICA! E estamos aqui pra gravar mais uma Skins Mais Engraçadas do Roblox. Hum, é mesmo! Vocês têm gostado bastante, então a gente tá continuando. E estamos indo pra parte 3. Acertou, miserável! Será que chegaremos na parte 50 igual aos Knicks Mais Engraçados? Não sei. Só o tempo dirá. Então desde já, já peço pra vocês deixarem o like aí pra ajudar a gente. Também é muito importante inscrever e ativar o sininho. Então, vamos lá! Então, estou aqui no meu avatar. É a verdade, não minto. Lembrando que eu escolhi todas as Skins, que a maioria... Alguns foram sugestões de inscrito, alguns eu mesmo procurei. Por causa disso, você vai ganhar um prêmio! Mas a Fernanda não viu nenhum deles. Então vamos lá. Pra começar, estamos aqui... Com o Rambo, Sr. Bombadão! É que é bodybuilder, p***! Eu amo! Amei! Me desculpe agora, eu tenho que malhar! Me desculpe agora, eu tenho que trabalhar! Olha o Rantaro! O Rantaro está diferente agora! Respire fundo antes de ver como o Rantaro está! O Rantaro está ali! Só tomando... Largou as sementes e está comendo um Oi Protein agora! Largou a semente de girassol! Olha, gostei! Por onde anda o Rantaro? Olha aqui! Como está malhadão! Olha que braços definidos! E ele ficou assim, ó... Sabe o que é isso aí? O que é? Trapézio descendente, ó! Entendi! Com o pescoço! Sem pescoço! Ficou sem pescoço, tanto que malhou! Muito bom! Muito bom! Foi ele adescreto! É, do Nikito! Ele mandou! Muito bom! Adorei, Nikito! Está de parabéns! Naturalmente, isto merece um prêmio! Muito engraçado, cara! É o Justin! 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 Caminhoneiro e peludo! Nossa! Respire fundo! Vamos lá ver como Dustin de Stranger Things está! Quem fez uma roupa de pelos braços... Sensacional, né? Muito criativo! Perfection! Olha os pelos! Gente! Preciso comprar! Não, ele está com a cara do... Lugoso! Modelo! Sim, cara! Muito bom! Nossa! Olha só! Quando acabar a série, ó... É... O Dustin vai ficar desse jeito! Vai ficar desse... É! Ele já está quase desse jeito! Eu vou colocar assim, o Bill Killer! Que ele fica um pouco com a boquinha murcha, porque ele não tem os dentes... Aí ele fica meio supeitoso! Isso é beicinho! Esse aí tá! Ele vai ficar beicinho! Peitoso! 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 Eu não entendi o que ele falou! Mas tá muito bom esse aqui, tá de parabéns! Muito bom! Gostei! Tá muito criativo! Tá, tá! Não, esse aqui o cara se superou! Tá muito criativo! Por enquanto eu tô adorando os avatares, que eles estão criativos! Estão criativos! Vamos ver se você vai continuar adorando! Esse aqui é um gato cadeirante vestido de bacon! Porra! Tudo isso? Faz algum sentido? Não faz! I hate Fortnite! Now, shut up! Cala a sua boca! Eu odeio Fortnite! Agora, cala a boca! Eu também não gosto de Fortnite! What? Very cool cat! Very cool cat! Amei! Olha aqui, cara! Muito genial! O miserável é um gênio! E muitos inscritos às vezes mandam uns avatares pros avatares mais engraçados do Roblox! Não tem necessariamente que ser bagunça! Escolhe um tema que fique engraçado! Tipo um batal! É um gato de cadeira de roda vestido de bacon, cara! É, skins mais engraçadas! Não precisa ser só bizarra ou baguncinha! Tem que ser criativo! Os Imagination! Sim! Imaginação! Esse aqui é muito engraçado! Eu sabia que a Fernanda ia adorar de achar foco! Eu adorei! Mas ele é muito engraçado! Eu amei, gente! É tipo Axalot Lover! Sim! Oh my God! Ou se o Axalot virasse humano, como ele seria? Ele tá com uma cabeça de Axalot, com um chapéu de Axalot, com um rabo de Axalot, mas... Chega! E com camiseta de Axalot, com uma bolsinha de Axalot! 100% Axalot! Não cabe outro horror na vida dessa pessoa! Só voltam os pés dos Axalot aqui! Não cabe! Não! E o pior é que eu descobri que ele tem vários amigos, eu vou achar aqui os amigos Axalot, só que de outras cores, quer ver? Não! O Axalot Verde, o Axalot Militar... Axalot vai à guerra! Axalot azul... E o Axalot preto! Cinza, preto, não sei! Não sei! Gente! Esse tá muito lindo, porque existe Axalot preto mesmo! É mesmo, é? Uma subcultura de Axalot no Roblox! Eu quero fazer parte! Eu compro todos os itens de Axalot que eu vejo! Sabe por que eu sou rica? Por falar nisso, tá faltando! Ai, eu vou comprar esse capzinho! E essa cabeça de Axalot preta, gente! Eu amei! A subcultura Axalot no Roblox! Eu quero fazer parte dessa sociedade secreta! Esse aqui também! Esse aqui é aquele que você fala, a sua mãe fala que você é bonito, mas não acredita! O que é essa cabeça que eu nunca vi? Tô ouvindo pela primeira vez! Acho que já viu essa! Olha que... E esse cabelinho! Esse cabelo, exato! Cara, imagina você entrar, tá jogando e entra esse cara aqui, mano! O que que você faz? Você sai correndo! Olha o demônio! Olha o demônio! Corre! Corre! É o diabo! É assustador, né? Não, é assustador! E o pior, se essa pessoa vem falar com você no chat, tipo, e querer te adicionar! Deus me defederai! Eu acho que eu largo o Roblox! Não, e é engraçado que é isso, tipo assim, a única coisa, tipo assim, se tivesse sem essa cara, o cabelo, o resto tudo estaria normal, botou essa cara, tipo, mudou totalmente a sua cara! E a cara com o cabelo ficou muito medonho! Ficou bizarríssimo! Nossa! Tomara que essa cara não seja baseada em fatos reais! Tomara que não! Esse aqui simplesmente é uma batata! Ah, o que que você vai botar? É uma batata! Mas como assim, ó, batata? Eu gosto de batata! Vem comer batata! Eu gosto de batata! Batadinha frita! É uma batata, simplesmente, é uma batata! É uma batata noob! É, você vê como você não... É tipo uma batata! E eu nunca vi esse! Você recebe muito o Roblox pra fazer um avatar? Eu não sabia que existia uma batata! Eu não sabia que existia! Eu ia falar isso! Potento cosplay! E o melhor é o desenho do avatar! A cara fica parecendo a lua! Fica parecendo a lua! Como que você vai entrar numa lua? Se ela é redonda! Ela não tem porta! Eu não sei o quanto que custa a batata! E chama Potento cosplay! É, eu falei! Chama Potento cosplay! Preciso de uma batata! Batata! E se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa a hashtag Batatinha 1, 2, 3! Batatinha frita! 1, 2, 3! É o Dolinho Patriota! Dolinho! O melhor! O melhor! Dolinho Guarana! O sabor brasileiro! Estão tentando nos derrubar! Estão tentando nos derrubar! Oi, pessoal! Estão fazendo de tudo pra acabar com a gente! Nossa, é o Dolinho Patriota! Dolinho Patriota! Olha! Sua mojulinha, pronto! E estudante! E estudante! E estudante! Gente, e essa... Da Mackenzie! Estudante da Mackenzie! Olha que gracinha! Olha que lindo! E essa mochila tá muito bagunceira! Gente, o que que é isso? A maçã tá voando pra fora quase! Ah, ele tá de cuequinha da Mulher Maravilha! De Mulher Maravilha! Tá muito engraçado! Sei porque é Dolinho, eu adoro! Adoro! Adoro beijo na boca! É o Mickey! O que que é isso? Mickey de Chernobyl! O que é isso aqui? Chernobyl? Com uma... Acho que é uma privada nas costas dele! Com uma privada! É, uma privada! Uma mochila privada! Gente! Muito bizarro, cara! E essa... Ai, é a cara que eu detesto! É a cara que eu detesto! É a cara que você detesta, mas... Tem uma cara lá dentro! Então, isso que eu ia falar! Ai, eu... Como que ele fez isso? Eu não entendi! É que ele tá com uma cabeça e uma... Tipo, uma... Ah, ele pintou! Entendi! Ah! Agora eu entendi! É! Aí ficou essa coisa bizarra! Com esse corpinho de esqueleto do Mickey Mouse e essas orelhas! Não, esse aqui é o cara sim! Esse aí! Ray J! Você... Sem palavras pra você, tá? Adorei, ó! Que beleza! Ficou, ó! Uma... Bem, pessoal! A gente vai ficando por aqui, então! Espero que tenham gostado! Se gostou, deixa seu like aí! Se for a primeira vez que você tá assistindo, fica o convite pra se inscrever! Vamos ficando por aqui! Até a próxima! Tchau! E não se esqueçam de deixar seus comentários com dúvidas e sugestões, compartilhar o vídeo e ativar o sininho! Valeu, pessoal! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!